Compass e Renegade Turbo. A Jeep já informou que vai lançar os dois motores, eles estão prontos para chegar aqui no Brasil, nos dois modelos, então se você gosta de motor turbo ou quer pegar um Renegade ali mais econômico e mais potente, aguarda porque está muito próximo de chegar o lançamento. Eu sou o Danilo, esse é o canal Podcar e hoje eu vou mostrar para vocês duas novidades, motor turbo no Renegade e motor turbo no Compass também. Atualmente a gente tem praticamente dois SUVs que são turbos, que é o Tracker e o T-Cross também, são as novidades, os últimos SUVs compactos que foram lançados e eles tem essa motorização turbo, que ao mesmo tempo que ela é potente, ela tem uma boa economia, porque o motor é 1.0. Então o mesmo está para acontecer aqui no Renegade e no Compass, o grupo FCA, que tem a Jeep, Fiat, Dodge e um monte de outra marca, eles já informaram como é que vai ficar os dois carros, alguns detalhes, mas já é o suficiente para você saber e se preparando. Dá uma olhada. Bom, o Renegade está para ganhar o motor 1.0 turbo, que já foi divulgado em diversos lugares, com uma projeção de 150 cavalos de potência, então o carro vai ficar um pouco mais forte do que o antigo motor 1.8 eTorque, que é o tradicional da Fiat, que fica no Renegade, na Toro, no Cronos também, então há uma possibilidade da Fiat manter o 1.8 nas versões mais básicas, nas versões mais baratas ali, não é uma certeza, mas o 1.0 turbo ele vai vir, ele vai fazer parte ali da linha Renegade para quem estiver interessado. Uma outra coisa legal é que, esteticamente, o carro também ganhou algumas pequenas mudanças, né? Você pode perceber aí na grade, na posição dos faróis de milhas, no LED também, ele teve a famosa reestilização que acontece em muitos carros. E essa foto que você está vendo aí, por exemplo, esse Trailhawk na cor amarela e esse outro que você viu também na cor azul, eles foram filmados lá na Europa, onde o carro já está com a projeção adiantada e é bem possível que aqui no Brasil seja igual. Esse painel aí digital também faz parte das versões mais caras, bem interessante, né? Aí está mostrando o modo de condução que você pode escolher quando você estiver andando no teu Renegade. E aí é o interior da versão Trailhawk, né? Vocês podem ver que nos alto-falantes ali embaixo é com o sistema de som Premium da Beats, né? Que também equipa alguns carros da Volkswagen. Olhando, assim, pela foto, não dá para perceber que mudou muito o Renegade, né? Tem que pegar realmente a versão antiga e colocar do lado dessa nova para a gente ver quais são os detalhes. Dá para perceber que, por exemplo, a posição dos faróis de LED mudaram. É a bolinha ali do retrovisor, do farol de milha, né? Que fica embaixo ali também, deu uma diferença. A roda, o design da roda também está diferente. O LED, né? Em volta das lanternas ali. Então, o carro esteticamente ficou diferente, mas não tenha dúvida. A principal mudança vai ser no motor. 150 cavalos de potência. E o motor 1.0, isso vai se traduzir no quê? Porque mais potência, mais força ali no motor e mais economia de combustível. Porque hoje o Renegade é 1.8 e ele tem 137 cavalos. Então, olha que interessante. Parece que o negócio vai ficar bom, hein? Quem estiver interessado em Renegade, aí uma sugestão é esperar até chegar esses novos motores para você comprar um carro totalmente novo, beleza? Vamos dar uma olhada ali agora no Compass. O Compass também vai mudar. Olha aí, ele mudou algumas coisinhas estéticas que também não dá para perceber. Mas o motor, com certeza, vai ser a principal diferença. Bom, o Compass vai ganhar o motor 1.3, com 180 cavalos de potência. Na estética, o carro teve alguns apliques ali, algumas mudanças bem sutis. Esses da foto aí, por exemplo, são modelos europeus, tá? Mas, não tenha dúvida, a mudança também é interna. E também, há uma outra notícia aí, que a Jeep está dizendo, que o Compass vai ser fabricado numa versão de sete lugares, né? Para concorrer com o Tiguan, com outros modelos aí que tem também sete lugares. E como a produção dele é nacional, né? Lá em Pernambuco, vai ser mais uma alternativa de carro para a família. Ele é espaçoso, grande, no Compass de sete lugares. 180 cavalos de potência também é legal. Eu não lembro de cabeça quanto que é a versão atual. Se eu não me engano, deve ter uns 170 cavalos. Mas ela é motor 2.0, né? Então, bebe mais combustível do que você colocar o motor 1.3. Então, mais economia de combustível e um motor mais forte também. Vai ficar legal. A tendência está sendo essa, né? Motores turbos ali, com cilindradas menores para beber menos combustível. Trabalhar menos combustível, né? Muito legal. Agora, uma outra novidade que eu acredito que vai fazer muito sucesso também, tudo vai depender, claro, do preço, são as versões híbridas. Compass e Renegade híbrido. Também é uma projeção que a Fiat já informou e está para chegar no Brasil no ano que vem, em 2021. O Compass e o Renegade híbrido, conforme vocês estão vendo aí na foto, segundo informações, o consumo de combustível vai ficar próximo de quase 50 km por litro. A média que fizeram lá, ele bateu 47 km com o sistema híbrido funcionando, que você pode carregar, né? A bateria, tanto quando o motor do carro estiver funcionando, o motor a combustão normal, ou você ligar mesmo num carregador rápido, né? Onde ela completa a carga cheia em 3 horas. Dizem que o preço dos dois pode ficar abaixo dos 200 mil reais nas primeiras unidades que vão chegar, mas quem realmente está preocupado com um carro que de fato vai entregar muita economia, principalmente no combustível, não tenha dúvida. Uma versão híbrida ou uma versão elétrica vai te ajudar bastante. Bom, legal, né? Muita novidade aí para um carro que vende bastante, que é o Renegade. O Compass também vende muito bem. Eram líderes aí até uns tempos atrás. Depois chegou o T-Cross, chegou o Tracker, começou a incomodar a vida deles aí. Mas, poxa, vai ser bacana. Motor turbo, mais econômico, né? E com essa possibilidade dos híbridos também, a linha do Renegade e do Compass realmente vai ficar bem mais completa, bem mais opções, né? Eu não sei se vai chegar para PCD o motor turbo. A gente falou que vai manter 1.8 nas versões mais baratas, versões de entrada. Vamos ver na prática se isso de fato vai acontecer. Se mudar para 1.0 turbo também na PCD, nossa, vai ser uma boa opção. Vamos aguardar. Vamos esperar uma posição da Jeep. Qualquer novidade eu mando aqui para vocês, beleza? Então, ficou com dúvida? Deixa aqui no comentário. Gostou do vídeo? Curte, compartilha. E eu aguardo vocês no próximo. Valeu!